Cê já sabe né? A buceta dela tá piscando, de tanta linguadinha Saiu de perna bamba pedindo arrego pro Douglas Eu te avisei Larissa, que você ia sofrer Nós tá cheio de apetite Louco Prato comer Já sabe né? Louco Prato comer Comer, 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 comer Louco Prato comer Botada, socada nela, deixando ela sem arrego Uma coisa que ela não aguenta É ver o Douglin impedir pra sentar Deslize, escorrega, prende Que a Checa pode brincar Que a Checa pode brincar DJ Douglinhas, é ele de Nubem A buceta dela tá piscando De tanta linguadinha Saiu de perna bamba pedindo arrego pro Douglinhas Ah, eu te avisei Larissa Que você ia sofrer, nós tá cheio de apetite Louco prático me Você já sabe né Louco prático me Colocop Pewdie BOTADA SOCADA NELA DEIXANDO ELA SEM A UMA COISA QUE ELA NÃO AGUANTA E VER O DOG dele, IR EINPTI SENTAR Deslize, escorrega, prende, quer checa, pode brincar Quer checa, pode brincar DJ Douglas, é ele de Nubem É ele de Nubem É ele de Nubem